Tem alguém que não vai sossegar enquanto não conseguir isso de você, e esse isso nós vamos revelar aqui o que é, inclusive a letra inicial dessa pessoa. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online, vem junto com a gente, teremos duas opções de leitura, faça a sua escolha com tranquilidade. A primeira leitura está firmada na energia do quartzo azul, aqui está, e a segunda leitura está firmada na energia da ametista, aqui está. Então nesse momento se concentra, faça a sua escolha com calma. Para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras. Você, que se conectou ao quartzo azul, nós vamos começar com você. Vou deixar a ametista aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura, e vamos juntos nesse momento. Aproveita, deixa seu like, se inscreve em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Agora, quem se conectou ao quartzo azul, essa pessoa não vai sossegar enquanto não conseguir isso aqui de você. E isso nós vamos revelar agora o que é. Respira fundo, se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste, assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Essa pessoa não vai sossegar enquanto não conseguir isso aqui de você. Olha, me mostra alguém aqui que até quer ser o bem, meu amigo e minha amiga. Essa pessoa quer que você amadureça. É como se... É a energia... Eu vejo alguém que está te preparando para algo maior. Tem uma energia de mentoria, de ser mentor, de ser... Até mesmo a energia paterna, materna, que prepara o filho para o mundo, tá? Pode ser um professor que preparar para o aluno, né? Ó, professor que prepara o aluno para a vida, né? Então tem aqui uma energia de alguém que não vai sossegar enquanto não conseguir isso de você, a sua melhor versão. Porque sabe que você tem que você tem essa capacidade. É aquela pessoa que pega no seu pé hoje, que você tem raiva dessa pessoa porque ela tá pegando no seu pé. Mas lá na frente é aquela pessoa que você vai olhar para trás e falar, graças a Deus que ele não desistiu de mim. Graças a Deus que essa pessoa não desistiu de mim. Me fala aqui meus amigos e amigas, energias de amores do passado podendo regressar de alguma forma aqui pra vocês também, tá? E esse amor do passado que regressa, na verdade, ele quer entrar num acordo ou tentar resgatar algo material que ficou com você. Não é nada demais que ele quer. Agora, se der a chance, ele pimba. Não tenha dúvida disso. Mas não vai passar disso. Aí depois você tem que ver como fica você. Porque da mesma forma que vem, ele vai. E aí? Depois você que fica com os cacos. Depois você que tem que arrumar a bagunça do seu coração. Tá bom? Então cuidado nesse sentido também. Decreta nos comentários, joga para o universo porque a palavra tem poder, a palavra tem poder. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Joga para o universo. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Hoje e sempre, meu amigo e minha amiga. Vamos ver aqui a letra inicial dessa pessoa aqui que não vai sossegar enquanto não conseguir isso aqui de você. Tivemos duas energias aqui nessa mesa, né? Você vai adequar a sua realidade. Então as letras. Então as letras são para essas duas energias. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Ou até mesmo se essas letras remetem uma sigla, um significado. Escuta a sua intuição, tá bom? Bom, nós temos um L, P, M, U, B, Q e E. Aí está, meus amigos e amigas. Agora nós vamos com quem se conectou a ametista. Vamos ver quem é essa pessoa que não vai sossegar enquanto não conseguir isso aqui de você. Vamos saber quem é, meu amigo e minha amiga? Quero agradecer o seu like, a sua inscrição. Saibam que diariamente a gente tem uma produção de conteúdo diária, visando atender a todos. Sempre, sempre com muito amor, carinho e respeito, tá bom? Vamos juntos? Quem se conectou a ametista? Essa pessoa não vai sossegar enquanto não conseguir isso aqui de você que a gente vai revelar agora. Respira fundo, se concentra, você está no clara evidência online. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Essa pessoa não vai sossegar enquanto não conseguir isso aqui de você. E sabe o que é isso que ela tanto quer de você? Vamos lá. Esteja do imperador aqui. Primeiro, uma cobrança de um chefe que te deu um deadline, te deu aí um prazo que é pra você fazer e tá contando com a tua entrega. Isso aqui foi muito específico pra alguém, tá? Então, tá na hora de fazer. Não dá pra arranjar desculpa, tá bom? E enquanto você estiver fazendo isso que foi encarregado de você fazer, você vai perceber que há divergências ou que certas questões não estão batendo. O conselho da espiritualidade pra você é leve ao seu superior, a pessoa que te delegou a sua função e fala olha, tá tendo divergência nesses números. Olha, tá tendo isso, isso e isso. Deixa ele tomar a decisão do que tem que ser feito, tá bom? Pede pra você entender isso. Você levando exatamente essa demanda até ele. Eu continuo esse trabalho? Como é que eu faço aqui com essa situação? porque tá havendo aqui essa divergência nos números, nos dados, né? E é algo que foi causado por outra pessoa. É essa que é a questão delicada. E por isso seja importante você levar diretamente a quem te deu de encargo esse dever. Vamos colocar assim. Tá bom? Tem também uma energia e isso pode causar acarretar um adiamento um atraso pra entrega. Mas por quê? Porque se encontrou-se ali né uma demanda uma conta que não tá fechando aí é outros 500 senão você já chegar no dia e falar eu não vou conseguir entregar na data porque a conta não tá fechando não aí já é tarde aí você perde o time é na hora que você perceber opa isso aqui realmente não tá certo eu já vou logo lá falar antes mesmo do prazo tá bom? Pede aqui ó pode ser aqui desvio de caixa desvio de verba desvio de dados desvio de finalidade de algo tá bom? E que foi feito na surdina foi feito sim tá? No escuro pra que ninguém visse mas não adianta a mentira não se estabelece tá? Então leve ao conhecimento de quem precisa saber dessa situação tá bom? Diretamente sem furdunço sem tá fazendo fofoca rádio corredor até porque quem fez se você sair contando o que notou o que percebeu o pessoal vai ter tempo de se preparar tá? Então faça o que tem que ser feito e nada de deixar pra avisar na última hora decreta aqui joga pro universo joga pro universo porque a palavra tem poder e você vai decretar sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo eu sou luz amor e realização eu sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo eu sou luz amor e realização a pessoa que vai ser exposta pode até falar você é fofoqueira você é intrigueira você fofoca porque porque sabe fez errado e tem que atacar de alguma forma ela só simplesmente não ter feito o errado porque se você não leva ao superior vai cair sobre teus ombros a conta vai estourar pra você porque você viu e foi conivente entendeu? decreta sei que estou aqui pra fazer diferença no mundo eu sou luz amor e realização sei que estou aqui pra fazer a diferença no mundo eu sou luz amor e realização vamos lá letra inicial nós temos um R S I Y Z O E J aí está meus amigos e amigras agradeço agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco em ambas as tiragens agradeço o seu like a sua inscrição vou trazer uma mensagem do baú cigano pro seu dia vem com a gente uma mensagem especial do baú cigano fala vou ler o camave ou no dialeto de cigano o mesmo que muito amor você está num momento sensível onde predominará a força do seu amor acima das outras o momento é esse siga seu caminho com o coração e coisas boas virão faça o que é certo o que você acredita que seja certo tá bom que as coisas boas virão até você só não compactue com o que é errado né o que é errado não se estabelece a mentira não se sustenta nunca se esqueça disso amigos e amigas a gente se vê logo mais numa próxima tiragem aqui a gente encerra essa mesa e logo mais dá continuidade numa próxima tiragem gratidão a todos vocês nosso compromisso aqui é com vocês diariamente tem conteúdo sempre atualizado visando atender a todos com muito amor carinho e respeito a gente se encontra já já numa próxima tiragem até logo tchau